Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, estou de volta com mais um vídeo. Neste momento, estou formulando uma nova sequência de vídeos falando sobre vários assuntos, não apenas sobre programação, que é o foco aqui desse canal. Estou trazendo também assuntos com temas variados. Um desses assuntos, um desses temas é o MEI, o Microempreendedor Individual. Para você que tem a sua microempresa MEI aberta, na verdade é o Microempreendedor Individual, e tem algumas dúvidas, tem algumas dificuldades, esta sequência de vídeos vai dar a você algum apoio, alguma ajuda relativa a isso. Para quem não sabe, todo ano, esse é o assunto deste vídeo agora, uma vez por ano nós devemos entregar a Declaração Anual de Rendimentos do MEI. Ok? Para quem tem um MEI, uma vez ao ano ele deve entregar a Declaração de Rendimentos relativa ao ano anterior. Já estamos agora em janeiro de 2020, então nós podemos entregar a Declaração Anual de Rendimento referente ao ano de 2019. Nós estamos em 2020 e devemos entregar a relação dos rendimentos referentes ao ano de 2019. O ano-calendário de 2019 é entregue agora em 2020. Essa entrega, essa declaração, ela é obrigatória, ok? O MEI deve realmente fazer essa declaração. O prazo para a entrega desta declaração é até 31 de maio. Para entregar essa declaração, é bem simples, eu digitei aqui Portal do MEI no Google, veja que eu já tenho aqui o MEI, Portal do Empreendedor. Interessante observar que o site oficial aqui do MEI, ele é o portaldoempreendedor.gov.br, ok? Sempre perceba, sempre preste atenção se você está no site correto, ok? Vou entrar aqui no site do Portal do MEI. Logo de cara que eu tenho essa tela inicial, onde eu tenho algumas informações, como quero ser MEI aqui, para abrir a minha microempresa, na verdade o meu empreendedor individual. E aqui eu tenho a opção para quem já é MEI, no caso aqui, já sou. Vamos clicar aqui em serviços, ele abre aqui diversas opções, uma delas é esse carinha aqui, faça sua declaração anual de faturamento. Vou clicar aqui em enviar declaração, ele vai abrir aqui para mim essa tela pedindo o CNPJ do teu MEI e esses códigos aqui, você vai colocar o teu CNPJ e o código. Colocando o CNPJ e o código, clique em continuar. Nós temos aqui algumas informações, temos aqui original, que é a entrega da declaração original. Depois nós temos aqui retificadora, que é quando você entregou uma declaração e você errou alguma coisa, você quer corrigir alguma informação. No caso, agora, nós estamos entregando uma declaração original, ok? Sempre verifique na tela se está aparecendo os dados corretos aí da tua empresa, teu CNPJ, o teu nome de empresário. Veja que aqui na original eu tenho apenas disponível para mim, nesse momento, 2019, ok? Que é o ano-calendário que eu quero entregar a declaração. Como eu estou em 2020, eu vou entregar a declaração referente a 2019. Por incrível que pareça, tem pessoas que têm essa confusão. Ele entra aqui nessa tela e fica preocupado porque o 2020 não está aparecendo aqui. Não está disponível apenas o 2019, mas isso aqui é o correto, porque 2020 nós iremos entregar em 2021. No caso, como nós estamos em 2020, nós vamos entregar de 2019. É sempre o calendário do ano anterior ao qual estamos fazendo a declaração. Legal? Vou marcar aqui 2019. Aqui eu tenho essa situação especial, no caso, eu não preciso marcar, eu não tenho nenhuma situação especial. Vou clicar em continuar. E aqui nessa tela eu tenho algumas informações também que acabam confundindo muitos microempreendedores, muitos MEIs. Nesse primeiro campo, é o valor da minha receita bruta, total de comércio, indústria, transporte intermunicipais, interestaduais e fornecimento de refeições. Ou seja, aqui nessa primeira linha, eu vou colocar valores referentes à receita bruta, se eu tenho comércio, se eu trabalho com venda de produtos, se eu fabrico alguma coisa, se é uma indústria, ou se eu trabalho com transporte intermunicipal, ok? Ou interestadual. Então, se você faz frete dentro da cidade, apenas dentro do teu município, não é aqui que você declara. Você só declara aqui se você faz frete para fora da cidade ou fora até mesmo do estado, tá? Se você trabalha com carreto, frete, transporte de qualquer coisa dentro do município apenas, não é aqui nesse campo. Legal? Aqui embaixo, nós temos o valor da receita bruta total de serviços prestados de qualquer natureza, exceto transporte intermunicipal e interestadual. Como eu disse aqui acima, se você trabalha com frete dentro da cidade, você vai declarar aqui. Se você faz frete para fora da cidade ou estado, você declara o valor aqui, ok? Basicamente, se você trabalha com venda e prestação de serviço, você vai pegar os valores relativos às vendas e colocar aqui, e ao serviço e colocar aqui, tá? No caso, vou tomar como base aqui um MEI que trabalha apenas com prestação de serviço. Então, no comércio, ele não tem nada. Então, vou colocar aqui zero. No valor aqui da receita bruta de serviços, esse MEI, ele tem uma receita porque trabalha apenas com prestação de serviço. Detalhe, um MEI, ele pode fazer as duas atividades, tanto comércio, venda, como prestação de serviço. Se for o caso, você vai apurar o que você tem com venda, colocar aqui, com serviço e colocar aqui. Legal? Esse exemplo aqui, o MEI tem apenas prestação de serviço. E agora, qual o valor que eu vou declarar aqui nesse campo? Eu vou declarar o valor que eu obtive ao longo do meu ano como MEI. Eu vou pegar a somatória dos 12 meses que eu trabalhei como MEI e vou colocar aqui nesse campo, tá? Por isso, é muito importante você ter o seu controle mensal exato aí do teu MEI. Vamos imaginar que esse MEI tem uma planilha e nela tem todos os ganhos que ele teve ao longo dos meses e uma somatória do ano. Veja que eu tenho aqui de janeiro até dezembro de 2019 e os ganhos relativos aqui de cada mês, ok? Dando uma somatória total anual de R$16.422. Então, esse aqui seria o valor desse MEI com prestação de serviços. Então, vamos lá, vamos voltar no site. Esse aqui é R$16.422. Vamos lá, deixa eu conferir novamente. R$16.422. R$16.422, aqui o valor correto. Veja que ele deu aqui o valor total. No caso, se eu tivesse nesse MEI aqui um comércio, eu colocaria o valor referente ao comércio aqui. Vamos imaginar R$10.000. Ele faria a somatória do serviço e do comércio. No caso, não tem, tem apenas serviço, ok? Totalizando aqui R$16.422. Vamos marcar aqui, se eu tenho empregado, ok? Possui empregado durante o período abrangido pela declaração? Se você tem empregado, se o teu MEI tem funcionário com carteira assinada, você tem que marcar aqui. No caso, esse aqui é não. Não tem funcionário registrado. Lembrando que o MEI, ele pode ter um funcionário. Vou clicar aqui em continuar. Nesta tela, nós temos um resumo das taxas que você deve pagar do MEI ao longo do ano, que é aquela taxa que você paga mensalmente referente ao INSS, ICMS e ISS. O detalhe é que esse INSS, ele fica retido no caso de um MEI precisar obter algum benefício referente ao INSS, que é uma taxa aqui no dia da gravação desse vídeo, R$49,90. Depois eu tenho ICMS, que é o imposto aqui sobre venda de mercadorias. No caso aqui, esse não tem, porque é apenas serviço. E aqui a taxa de ISS, que é a taxa sobre prestação de serviço, que é de R$5,00 mensais. E o valor apurado aqui, o valor total pago. No caso do MEI de prestador de serviço, é R$54,90, que foi ao longo do ano de 2019. Feito isso, você faça a conferência aqui dos valores e pode clicar aqui em transmitir de forma tranquila. Vamos clicar em transmitir. Detalhe que essa transmissão já pode ser feita a partir do dia 1º de janeiro até o dia 31 de maio. Aqui ele dá esse resumo, dizendo que a declaração foi transmitida com sucesso. Ano calendário aqui, 2019. O tipo de declaração original. Data e hora da transmissão aqui, dia 1º de janeiro de 2020. E aqui eu tenho que imprimir o recibo da minha declaração. O detalhe é que é muito importante você imprimir esse recibo, armazenar esse recibo aqui. Porque é a prova que você tem que a sua declaração foi entregue com os valores que você especificou ali e que tudo está de acordo com o que você passou aqui no momento da declaração. Lembrando que você pode fazer essa impressão depois, mas eu recomendo fortemente que você faça isso agora. Clicando simplesmente aqui nesse recibo da declaração. Ele vai baixar um arquivo do tipo PDF. Olha só, ele vai baixar aqui um arquivo do tipo PDF. Que você pode deixar armazenado aí na tua máquina, no teu notebook e fazer a impressão depois. Mas é sempre bom você já, por questões de organização, já fazer essa impressão e manter armazenado. Aqui no recibo da entrega da declaração, temos aqui a data, os dados da empresa, do MEI. Um pouquinho abaixo nós temos aqui os dados das taxas mensais que são pagas, INSS, SMS, ISS e os valores totais aqui. Depois nós temos aqui os valores que foram informados na declaração, que é o valor da receita bruta de comércio, indústria e etc. Que eu coloquei zero para esse MEI. Valor da receita bruta total de serviços prestados, no caso de uma prestação de serviços, que foi R$16.422. E o valor total aqui. Declarou que não tinha empregado, registrado. Aqui temos a data, o horário e é isso aí. Você pode imprimir isso aqui e guardar. Está entregue a nossa declaração. Bem simples, tá? O vídeo ficou um pouco longo porque eu gosto de explicar bastante, mas é muito simples. Ok? Todo esse processo deve ser feito uma vez ao ano para quem tem um microempreendedor individual. Abraço e até o próximo vídeo.